Abertura 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 Muito boa tarde Eu antes de mais nada queria agradecer muito a presença do senhor Dr. Luandino de Carvalho da Embaixada de Angola em Portugal a presença de todos vós estas sessões agora fruto das condicionantes que nós estamos a viver são sobretudo vistas em online e portanto estava aqui a dizer ao nosso amigo Salvador que é natural que por esta razão a maior parte das pessoas veja por em online e não se tenha deslocado aqui embora também lhe disse o livro merece-se queria obviamente para além do cumprimento que vos é devido e aqui ao Luandino de Carvalho saudar o Salvador Ferreira que é o autor deste desta obra portuguesa e também o Vítor Hugo Mendes que dirá umas palavras também sobre a razão de ser da apresentação deste livro neste momento em Portugal e aqui na Ucla eu como sempre faço sou secretário-geral desta instituição da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa que tem como associados como associadas aliás 55 cidades de todos os países de Língua Oficial Portuguesa e mais duas aliás três que não sendo de países de Língua Oficial Portuguesa justificam-se inteiramente pela Língua Oficial que é reconhecida que é o caso da Região Administrativa Especial de Macau que aliás preside a Comissão Executiva da Ucla neste momento porque foi eleita para tal mas também Olivenza que é uma cidade cujo património imobiliário e inclusivamente no relacionamento histórico que teve com Portugal conduziu a que ainda hoje descendentes de portugueses possam ter a nacionalidade portuguesa tal como tem a espanhola os oliventinos e já há um número muito significativo de milhares de pessoas por efeito dessa descendência tem também a nacionalidade portuguesa para além de Santiago de Compostela que é uma cidade que como sabem é a capital da Galiza onde a língua portuguesa teve origem no galaico português para além destas 55 cidades nós temos também um conjunto de empresas poucas que são empresas chamadas apoiantes e que no fundo tem esta relação de proximidade em função de investimentos que fazem nos diferentes países de língua oficial portuguesa posta esta explicação esta instituição é uma instituição que é propriedade da Câmara Municipal de Lisboa teve esta reconstrução há relativamente poucos anos porque era um edifício antigo e é utilizado aqui pela UCLA a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa como digo e de que eu sou secretário-geral e por outra instituição que é Casa da América Latina a Casa da América Latina ocupa um espaço menor e há digamos domínios em que são utilizados pelas duas instituições nós todos os anos fazemos aqui a apresentação de exposições que têm a ver com os países de língua oficial portuguesa a próxima é a de Cabo Verde que é uma instituição é a de Cabo Verde que vai ter simultaneamente obras de artistas plásticos aqui na UCLA mas também no Centro Cultural de Cabo Verde que é a antiga sede da UCLA ali na rua de São Bento refiro isto que é uma iniciativa que vai ficar a partir de novembro até janeiro nós vamos envolver também palestras apresentação inclusivamente de espetáculos sobretudo na inauguração e todos aqueles que tenham acesso como é fácil hoje termos às plataformas sociais da UCLA terão toda a informação o que interessa aqui agora de qualquer maneira esta explicação é para quem não teve ainda familiaridade de contato com a UCLA é a apresentação deste livro eu estava a dizer e filo sinceramente aqui ao autor ao Salvador Ferreira que esta obra que no fundo combina imagens fotográficas com textos explicativos de uma etnia muito importante que é a etnia sana que é a etnia mais antiga da África austral muito anterior à presença dos povos bantos que como é sabido são povos que vieram do norte de África há séculos e que depois foram se disseminando por toda a região até atingirem a região sul todos nós sabemos que o termo banto resulta da utilização do termo o termo o conceito de banto é utilizado a palavra em todas estas línguas que se estendem nestas regiões desde o norte da África até o sul a testemunhar uma origem comum não é ora bem a etnia sana já existia antes da presença portanto dos bantos e é uma etnia que aqui o nosso Salvador Ferreira resolveu em muito boa hora dar a conhecer do ponto de vista fotográfico inclusivamente e também histórico o que ela representou em termos da identidade da sua própria identidade ela estende-se em vários países daquela região da África do Sul quer em Angola quer na Botsuana quer na na África do Sul na Namíbia mas depois isso será objeto de maior explicitação por parte aqui do Vitor Hugo e do próprio autor é um livro que demorou nove anos a pesquisar segundo na própria explicação do livro é dada pelo autor e é interessante porque aqui o nosso amigo Salvador Ferreira dá conta e bem que ele foi encorajado também pela circunstância de ter presente que na memória daqueles que procuraram conhecer Angola e lutar pela autodeterminação da Angola criaram nos anos 60 um pouco antes aliás através do doutor Agostinho Neto que para o ano fará 100 anos de que nasceu com o Lúcio Lara e outros em Coimbra um movimento que se chamou Vamos Descobrir Angola e portanto ele também acha que esta informação sobre sobre o que representam os povos o povo sã é uma forma de dar a conhecer também a realidade de Angola e e e refere também para quem para quem tem a presença visionada do ponto de vista fílmico do que representam esta é o Sun que há um filme muito interessante eu tive a oportunidade de o ver aliás várias vezes gostei-me imenso dele que se chama Os Deuses Devem Estar Loucos e que reflete exatamente esta etnia é a etnia Sun a identidade primitiva deste e vou ser agora muito rápido competo aqui mais ao Vítor depois falar e ao autor a identidade destes povos inicialmente muito caracterizados por serem caçadores e por terem por serem pessoas homens e mulheres que de alguma maneira venceram a própria natureza e conseguiram preservar-se com características próprias e diferenciadas ao longo dos tempos e desta vivência secular desta presença secular foram naturalmente como sucede com todos os povos que coabitam com outros povos objetos de cruzamentos inclusivamente com os povos bantos e vocês encontram aqui fotografias aliás de uma família ou de várias em que o marido é banto a mulher é sã e os filhos já têm a cultura um pouco miscinizada desta interrigação neste percurso histórico e da influência de outros povos não apenas o povo banto mas também outros povos que habitaram aqui e habitam esta região primitiva do povo sã diria eu foram marcados também pela evolução da presença desses povos mas também de conflitos muito sangrentos no caso de Angola desde logo para além da colonização em si mesma da própria guerra civil guerra civil essa que foi também muito traumática para este povo que neste momento terá cerca de duas mil pessoas a viver em Angola estou a falar especificamente em Angola e portanto houve também uma evolução do ponto de vista das respostas à sua própria sobrevivência e à sua própria preservação da identidade e hoje a caça continuando a serem caçadores há uma referência no livro de uma entrevista que foi feita a uma pessoa do SANE que refere que quando perguntado quantos animais selvagens tinha morto nesse ano ele refere que tinha morto quarto quatro apenas porque há também a escassez obviamente da caça tradicional e da própria evolução que os levou a dedicarem-se a outro tipo de atividades nomeadamente ao nível da agricultura nascendo depois também aí outro tipo de projeção do artesanato para além das flechas que tradicionalmente faziam das miçangas dos silos para preservarem os produtos agrícolas o livro tem vários capítulos e eu termino indicando quais são para vocês terem ideia fazer este percurso do SANE ontem do SANE hoje das atividades que desenvolvem atividades essas que têm a ver com o artesanato com a habitação e fala também da transformação social em cada um desses capítulos o cotidiano dos SANE que dá título ao livro os desafios que hoje se apresentam e naturalmente as conclusões os SANE fazem parte do Museco Etnococultural de Angola e portanto é mesmo um grande prazer do ponto de vista pessoal eu estar aqui a apresentar já dei todos os incómios possíveis aqui ao Salvador espero que o livro tenha grande divulgação eu tenho aqui duas colegas que estão aqui a trabalhar para a divulgação porque está a ser transmitido diretamente em online que a doutora Anabela Carvalho e a Raquel Carvalho vão fazer tudo o que é possível para que essa divulgação deste livro mereça justamente a divulgação que deve ter porque é uma obra de facto singular e expressiva da própria da própria cultura no fundo do povo angolano portanto eu queria vos agradecer muito a presença e todos aqueles que nos estão a ouvir muito obrigado eu passo agora a palavra suponho que ele ia ao Vítor muito bem muito obrigado estimado Vítor pela oportunidade que me dá mas obviamente a saudação especial ao autor do livro e obviamente ao digníssimo doutor Londino pela presença aqui também e representação do Estado angolano ou seja estamos todos nós mas na própria embaixada e felicitá-lo porque muitas vezes acaba por carregar o setor da cultura quase que sozinho marca presença e tal representando o país isso é muito bom mas é importante que estejamos mais unidos obviamente uma saudação extensiva a todos os presentes aqui eu tive a grata honra de ser convidado do Salvador para poder dizer algumas considerações e também ler aqui não leva mal é só uma informação o editor de que somos todos amigos o doutor Jacos dos Santos telefonou-me e pediu-me para transmitir de Chá de Cachim que é a editora do livro pediu-me para transmitir estava previsto ser ele a apresentar e vir aqui também para além do Vítor mas teve um percalço a uma pessoa de família que faleceu ele teve que ir ao funeral e transmitiu-me para não da impossibilidade total ele é um homem também de cultura uma pessoa ligada às edições vai continuar a ser fez questão de sublinhar isso e eu esqueci-me de dizer essa referência está bem Vítor e agora enviamos para ele os nossos mais profundos sentimentos de pesar e toda a força à família enlutada ora dizia que tive a grata honra de ser convidado pelo Salvador para estar aqui presente que é uma pessoa que eu admiro muito pela intelectualidade do trabalho em prol da cultura e é isso mesmo vou ler aqui uma parte do livro eu não gosto só de livros eu amo livros aliás eu sou autor de cinco livros também e é verdade que já tivemos no passado um maior movimento em que costumávamos ter não apenas lançamentos mas um dos lançamentos eram marcados por uma presença humana muito grande portanto a situação pandémica mundial obrigou a que nos quase que circunscrevéssemos hoje muito mais ao online e portanto não há problema absolutamente nenhum que não tenhamos por exemplo aqui o número que caiba na sala mas o universo de gente que nos acompanha no online é de longe superior e isso também enquanto ator acabo por falar que nos motiva bastante é o Facebook mesmo na plataforma Facebook está num dos meus Facebooks também aproveitei tem lá o link que estou a partilhar exatamente bom relativamente ao livro muitas são as pessoas que dizem ah mas porquê que vocês vão lançar o livro em Portugal e depois é que vêm lançar a Angola portanto este livro está na segunda edição é preciso que se diga isso e o facto de muitas vezes os escritores optarem primeiro por Portugal e depois Angola não é necessariamente porque queremos inverter aqui a ordem das coisas é porque se o livro é editado em Portugal e aqui também há angolanos então aproveita-se a oportunidade e faz o lançamento e como este livro está na segunda edição portanto já os angolanos tiveram a habilidade e ainda bem que o livro está na segunda edição supõe-se obviamente que é um interesse muito grande bom eu vivi na Namíbia enviado pela Rádio Nacional de Angola e estive lá quase um ano a estudar e portanto só foi na Namíbia que eu tomei o contato com este povo porque se é Angola para nós encontrarmos uma etnia como a de San nós temos que andar ali para a zona do Namíbia lá nos confins do 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 Cubango por exemplo na Namíbia não eles estão nas ruas normalmente portanto a Namíbia é um país pequenino e tem mais de pouco mais de 10 diferentes etnias elas convivem normalmente nas cidades não é o nosso caso e eu lembro-me que a televisão pública de Angola foi fazer uma reportagem destes povos e num dado momento pergunta a um deles pergunta a um deles é verdade que vocês não ficam doentes e ele responde assim meio tímido e tal agora já não já ficamos já comemos sal já provamos óleo ou seja nós já usamos o sal e já já consumimos o óleo porque eles têm uma vida muito muito natural é muito a base de produtos naturais portanto é a caça é a agricultura e e hoje com a globalização e e com as dificuldades com as alterações climáticas estas populações têm estado a enfrentar muitas dificuldades ora a única alternativa que lhes resta é naturalmente o recurso a produtos já transformados eu na qualidade então de convidado para para ler aqui uma coisa e agora perdi mas vou encontrar rapidamente aqui já portanto eu fico bastante satisfeito deixa-me só fechar aqui para não ter que me ligarem fico bastante satisfeito pelo facto de o livro ter vindo em português bilingue e inglês portanto eu tenho toda a certeza que nos países africanos anglófonos este é um livro que vai ser muito muito procurado porque há uma outra cultura há um outro interesse e quero acreditar que grande parte desta comunidade esteja mais para estas regiões do que propriamente para nós Angola contudo e porque é um povo também pertence e temos em Angola aliás a razão de ser deste livro é um livro que temos que fazer um esforço no sentido de divulgá-lo obviamente mas que os estudantes que algumas instituições afins possam promover porque eu não vejo uma outra forma para desenvolvermos um país que não por via da educação valorização dos povos essa coisa toda então o prefácio começa por dizer o seguinte Salvador Salvador Ferreira ou melhor Santinho é um escritor angolano que escreve sobre o seu país acompanhando os rastros intelectuais de Agostinho Neto que escrevia o seu povo visando criar uma consciência angolana vamos conhecer Angola uma palavra de ordem que é ainda preciosa mas também bastante desconhecida infelizmente parece que a maioria parte dos angolanos prefere conhecer a maior parte dos angolanos prefere conhecer os Estados Unidos da América um país lindo contudo eu acho que Angola é muito mais interessante para os angolanos o que é que me atrai nos Sant dentre os primeiros livros que li sobre a África havia a obra de Lawrence Van Der Post escritor sul-africano opositor do apartheid e exilado que falava sobre o Sant de Botsuana de quem era um grande conhecedor estas foram as boas razões que me levaram a ler Van Der Post associado a esta questão de forma menos intelectual mas contudo muito mais alegre está o filme que eu recomendo a todos os deuses devem estar loucos um e dois os Sãs são os mais antigos moradores de África e de Angola quando os antropólogos querem estudar os povos caçadores e a economia da caça fazem-se sempre referência ao Sã ao trabalhar com eles tem-se o prazer da descoberta da diversidade o valor do trabalho de Santinho está na tentativa de falar de uma comunidade que não é bem aceita pelos cidadinos pelos angolanos de cultura cidadina Santinho ultrapassou as barreiras da cidade segura conhecida e aceite e entrou no mundo rural o campo do Sã que aos olhos da maior parte dos cidadinos angolanos é inseguro desconhecido e perigoso ao fazer isso Santinho demonstrou ter coragem física e intelectual os meus cumprimentos como antropólogo tenho uma grande satisfação ao ler o que o Santinho escreveu durante este período aprendi coisas impressionantes e descobri outras surpreendentes desta forma o Santinho recusa as opiniões correntes sobre os Sã como sendo pobres e selvagens e aceita-os como compatriotas e como seres humanos demonstra ser um angolano cidadino que é solidário com os seus compatriotas do mato eu não sei se aqui usa-se muito mato em Portugal usa-se muito ok pronto porque eu a dias perguntei se alguém conhecia Muzumbo e ela disse que não então olha até há uma expressão que o Muz brincava desculpa até há uma expressão tudo bem uma expressão que no meio militar quando havia a guerra colonial se utilizava que se dizia eu nisto ou mato ou morro então mas porquê ou vou para o mato ou para o morro então vamos para a cidade porque aí estávos seguros ora o mato um angolano do mundo do petróleo que lida com um povo de antigos caçadores acho isso maravilhoso importantíssima é a descrição da evolução dos sã caçadores e combatentes mas com toda a capacidade de superar as tradições limitadas e limites limitantes e limites da falta de cultura e da riqueza ou de riqueza como escreve o Santinho tendo como pressuposto de que a transição é algo bom para a comunidade sã pretende-se que ela seja calma pacífica sem paternalismo e que traga benefícios recíprocos politicamente muito correto assim é atualmente comum observar os sã realizarem atividades de longo prazo o que os obriga a permanecer no mesmo lugar estando hoje a viver em aldeias sentem a obrigação de estar com a família para realizar atividades agrícolas construir as habitações e participar nas atividades comunitárias a construção de celeiros e a criação de animais domésticos são exemplos de outras atividades que requerem a sua presença regular no local de residência e como tal são incompatíveis com nomadismo praticado no passado o facto de os sã terem sofrido muita discriminação ao longo da sua história tornou as pessoas com baixa autoestima assim torna-se importante deixar de olhar para os sã como aqueles aí porque isso chega aos seus ouvidos e tornam-os mais retraídos os sã têm abandonado os seus usos e costumes aprendido a língua dos vizinhos mudado a forma de vestir e de comer pautando o seu comportamento pelos valores e normas da maioria banto como parte da integração social na nova era em que se encontram esta realidade aconselha a fomentar um desenvolvimento plural da sociedade que reconheça a igual valia dos diferentes grupos significando que todos devem receber todo o apoio para a sua integração desfrutar dos mesmos direitos da maioria da população e que as diferenças étnicas devem ser respeitadas e celebradas enquanto componentes vitais da vida nacional sendo o sã uma minoria étnica é também importante considerar uma abordagem inclusiva para a sua proteção que para além de acesso aos bens económicos inclua também o acesso a oportunidades e os aspectos ligados ao poder prestígio participação representatividade e resgate da memória coletiva como fator de identidade cultural tudo isso deve ser feito cuidadosamente para facilitar a construção de uma sociedade multicultural que insira todos política económica e socialmente finalmente a educação tem de ser reconhecida como pedra basilar para combater a discriminação e aumentar o acesso às oportunidades de emprego um antropólogo como eu e refiremos aqui o autor destas palavras que é naturalmente o profeciador da obra dizia um antropólogo como eu e sobretudo quem gosta de Angola deve subscrever o espírito que levou o santinho Salvador Ferreira a declarar esta política sobre o futuro de Angola como uma visão aberta moderna e respeitosa das diversidades que eu aceito completamente portanto aqui as palavras de Marco Ramazzotti italiano angolanizado que é também antropólogo portanto o Salvador convidou-me obviamente a estar presente no evento e poder partilhar um texto do livro escolhido por mim eu não procurei fazer diferente se não ler portanto o profácio que nos dá uma ideia sobre o livro mas mais do que tudo convém certamente a gente ler o próprio livro eu tive o prazer de ter o livro em Angola e se não estou errando Salvador era mais pequenino que esse no tamanho a primeira edição pois era mais pequenino que esse e é como se diz e eu digo muitas vezes nas minhas apresentações aquela frase que ficou conhecida em Angola porque quem lê um livro nunca mais é a mesma pessoa mas agora há uma outra que reforça e passa a responsabilidade dos governantes que é governar um país que não lê eu mesmo conduzir uma viatura sem travões qualquer um de nós sabe onde é que vai parar portanto o desafio é dar a ler as pessoas promover livros dar a conhecer os nossos autores porque eles têm muito para nos oferecer portanto posto isto agradeço pela oportunidade de Salvador e portanto queremos também ouvir o próprio autor sobre grandes motivações e o resultado que obtiveste com a primeira edição e agora as expectativas com esta segunda edição do livro obrigado a todos boa tarde ok muito obrigado os dois Vítors estão aqui comigo o Vítor como é que eu disse o Vítor pequeno e o Vítor grande bom antes de eu começar a falar sobre o livro eu vou tecer algumas considerações primárias que têm a ver com primeiro agradecer a presença de todos porque o momento é bastante crítico e nós devemos valorizar os presentes os ausentes não têm valor absolutamente nenhum porque quem vem é alguém que respeita é alguém que tem consideração e também deve receber em troco o mesmo dizer também que a minha relação com a Ucla no contexto deste livro começou em 2018 infelizmente todo o contexto não permitiu que nós concretizássemos o evento que estamos a fazer hoje e como a Ana Bela diz esse parto foi demorado e bastante longo entretanto eu diria que este livro e este evento aqui em Portugal acontece num momento bastante particular primeiro porque é um momento que eu vivo uma situação pessoal que acaba influenciando toda a minha atividade e porque eu perdi a minha esposa muito recentemente infelizmente cá em Portugal mesmo e isto mexeu muito comigo e alterou toda uma perspectiva de vida e eu acho que este momento é a partir do momento para homenagear ela que partiu porque estou consciente de que ela estaria muito feliz de estar aqui comigo e também para dizer que a partir do momento que a UCLA uma organização com o prestígio que tem ter aceito organizar isto e fazermos esta parceria para dar origem a este filho isto para mim representou um motivo de satisfação porque acaba sendo um reconhecimento sobre o trabalho que eu tenho feito então e isto anima-nos cada vez mais e dá-nos força para nós continuarmos a trabalhar agora relativamente ao livro a primeira pergunta que normalmente fazem-me é se eu sou historiador se sou antropólogo ou o que é que eu sou porque este acaba sendo o meu sexto livro e por incrível que parece todos eles abordam temáticas que não têm nada a ver com a minha atividade profissional que não têm nada a ver com a minha formação eu penso que eu me considero uma pessoa que presta muita atenção aos factos e aos fenómenos que ocorrem no dia a dia e por esta razão é que este é o segundo livro cujo título faz menção à palavra cotidiano eu publiquei um livro antes também sobre fotografias que é o cotidiano são a fotografia do cotidiano que é um livro que também procura perceber o comportamento das pessoas em relação à fotografia porque é que as pessoas sorriem quando fazem fotos porque é que umas fogem quase da câmera porque é que as pessoas fazem poses será que o sorriso expresso numa fotografia transmite mesmo felicidade ou apenas são poses que as pessoas fazem para capturar um determinado momento uma imagem e um momento específico então relativamente ao são eu vou dizer que este livro foi escrito com um pressuposto e esse pressuposto é de que toda a transformação que está a ocorrer no mundo são é o partido do pressuposto que essa transformação é boa boa porque as pessoas vão se adaptando ao novo contexto mas por outro lado existem pessoas que são críticas a isto e dizem que as pessoas estão a perder a sua identidade e que corremos o risco de perder esta comunidade são a questão que se coloca é muitos de nós temos origens rural hoje somos cidadãos do mundo e eu pergunto se isto é mau ou não e porquê que os sãs não podem ter a oportunidade também de se transformar evoluírem em função das mutações que a sociedade lhe está proporcionando e existe um aspecto muito importante que eu faço referência no livro sobre isto como o doutor Vítor disse os sãs são os nossos irmãos mais velhos são os povos mais antigos a sul do sãs mas mesmo em Angola na nossa formação académica o que existe sobre comunidade são eu acho que falamos disso na quarta ou quinta classe e que não passam de dois ou três parágrafos num livro e então é uma discriminação que começa há muito e como o Vítor diz ele é anglado só ficou a saber dos sãs quando estava na Namíbia então este livro vem numa base de facto dar voz a quem não tem voz e trazer para a sociedade um conhecimento que é que não existe se nós fizermos uma pesquisa bibliográfica eu estou convencido que não vamos encontrar informação atualizada sobre a realidade são vamos encontrar informação sobre que foi escrita em décadas muito antigas passadas mas não temos informação atualizada e nós sendo a maioria temos a responsabilidade de criar condições para que os nossos irmãos mais velhos que são os sãs participem e evoluam com base na sua realidade própria e este livro procura trazer para a sociedade reflexões que vão estimular a olhar para os sãs de uma maneira diferente é um livro que também foi produzido de uma maneira bastante específica o seu formato e a tipologia de aspectos que são abordados bem como a linguagem que é bastante simples que qualquer pessoa que saiba ler aquele livro não abrir e fechar de olho apesar do tamanho que ele tem tem linguagem simples tem linguagem bastante clara e de facto a perspectiva que levou a escrever este livro é para que se tornasse de facto num documento educativo e que possa ser usado sobretudo para a nível do ensino e para as gerações mais novas porque é esta é com esta que temos que contar para o desenvolvimento do país é um livro que está aberto e que desde o lançamento da primeira edição a crítica tem sido bastante favorável ao livro tanto mais que fui recentemente por exemplo contactado para que este livro esteja exposto no Dubai na Expo Angola porque Angola vai-se fazer representar lá o livro há de estar exposto porque é um livro que não é crítico não é problemático não é polémico mas é um livro que traz informação bastante educativa e então isso faz do cotidiano são uma boa proposta para que as pessoas tenham oportunidade de ler sobre o conteúdo o Vitor leu o prefácio que caracteriza muito bem o Dr. Vitor Romário também apresentou de uma maneira bastante estruturada tudo aquilo que o livro aborda então eu só penso que as pessoas não percam a oportunidade porque é um livro que valeu a pena todo este sacrifício toda essa pesquisa que tem sido feita à volta deste livro porque o seu conteúdo é de facto recomendável bom eu penso que mais do que continuar a falar sobre o livro eu vou preferir que as pessoas descubram o que o livro contém na leitura que fizerem porque o propósito era é dar uma ideia de que produto é que temos para que as pessoas por si só façam o delicinho da melhor maneira possível então doutor Vítor Ramalho eu penso que era tudo quanto eu tinha para dizer porque eu esperava espero que as pessoas quem quiser fazer um comentário quem quiser fazer uma pergunta talvez a gente responda com mais precisão do que falar de uma maneira aberta e solta sobre o assunto eu gosto mesmo de perguntar aproveitando a ocasião peço desculpas mas perguntando aqui pertinho o que é que falta para para se escrever mais sobre outros povos em Angola porque nós aí na região sul sobretudo penso existir a reserva da antiguidade dos povos de Angola bom eu penso que eu já fiz a minha parte e estou fazendo e penso que por um lado tem que haver iniciativas tem que haver por outro lado apoio institucional só para dizer que no percurso dos nove anos que eu estive a trabalhar neste livro eu várias vezes percorri mais de 1200 km para ir ao quanto com o banco usando o meu carro e os meus recursos todos e durante muito tempo para ir para o Buxico para ir para o Coneno então eu penso o que é que falta é algum apoio institucional que permita financiar projetos de pesquisa que resultem em produtos com caráter educativo com caráter que permita as pessoas aprenderem tudo sobre o que existe dos povos há um livro que também foi produzido sobre os hereros portanto os hereros estão na região mais do Namib foi produzido por um por coincidência por coincidência ou por incrível que parece por um brasileiro que é o Sérgio Guerra que é um brasileiro que vive muito tempo em Angola e para dizer também que ele de facto foi a inspiração para que eu produzisse um livro semelhante ao que ele produziu sobre os hereros então eu penso que o apoio institucional e Vítor um pouco de como se diz maluquice de cada um de nós para fazer essas coisas porque são coisas que ninguém nos ensina que não aprendemos na escola e que são coisas mesmo do cotidiano que a gente por iniciativa própria tem que começar e depois alguém temos aqui uma questão de casa para o autor de Regina Joaquim através do Facebook para quem nos está a seguir em direto que pergunta gostava de saber se existe algum programa eficaz para evitar a extinção desse povo bom eu não acredito na extinção do povo o que eu o que eu penso é que este povo vai perdendo algumas das suas características mas vai preservando outras entretanto tudo que se possa fazer para a sua preservação portanto isso tem que depender muito mesmo de políticas públicas e temos que de facto implementar ações que ajudem a preservar e nós podemos aprender muito com o que a Namíbia faz a África do Sul faz são países que estão muito mais avançados na abordagem da relação com esse tipo de grupos minoritários em Angola infelizmente por causa da nossa história de guerra que na verdade começou nos anos 60 os sãs sempre sofreram muitos problemas nos anos 60 eles foram usados pela tropa portuguesa na guerra porque pelo domínio que eles têm da natureza foram muitas vezes utilizados como tropa de reconhecimento no ano de 1974 houve um grande movimento de sãs da Angola para a Namíbia que foi uma consequência da situação de instabilidade em Angola mas também estando na Namíbia eles foram também utilizados para participar no exército sul-africano o famoso batalhão búfalo para combater a swap então a estabilidade desta comunidade de facto começam os sinais de estabilidade e de transição pacífica desta comunidade começam a ter evidências muito claras a partir de 2002 quando o país alcançou a paz a circulação das pessoas se tornou mais acessível e aí sim mas eu penso relativamente à questão o que tem que se fazer para salvaguardar ou preservar a extinção deste povo eu penso que tem que haver políticas públicas tem que haver reconhecimento de que eles são concidadãos como nós e que têm que ter as mesmas oportunidades agora a sua inserção deverá ser um processo natural e espontâneo porque da mesma forma que nós na nossa história de vida tivemos mutações os sãs também como angolanos podem ter as suas mutações em função das opções que fizeram mas ainda penso o facto de haver esta esta relação com outros povos não é? depois a própria o que acontece na prática hoje o sã vai se transformando vai se transformando na maneira como vive há coisas que os sãs por exemplo faziam quando alguém da comunidade de sã morresse e porque eles tinham um estilo de vida nómada eles sempre abandonavam os seus acampamentos sempre que morresse um ente eles abandonavam os acampamentos mas hoje porque há uma tendência de eles viverem de uma maneira sedentária esta questão da morte já não é algo que leva a elas a mudarem de residência já aceitam a morte já participam em óbitos mas há uma característica fundamental eles aprendem a língua de todos com uma facilidade incrível mas ninguém consegue aprender a língua deles é extremamente difícil e eles preservam isto é que tem aquela língua com os talidos são eles que entendem já ouve estudos linguistas há certa grafia da sua comunicação mas é extremamente difícil e quase ninguém consegue falar portanto é uma riqueza muito forte que eles têm mas o facto de eles serem um grupo minoritário e viverem em comunidades onde os bantos são maioria portanto eles vão sendo absorvidos pouco a pouco tem havido casamentos entre bantos e sãs e isto vai criando uma certa mestiçagem cultural e então é um fenómeno que não sei se nós vamos conseguir porque da mesma forma que nas cidades temos amestiçagens temos os de Malães que casam com os do Amo os do Amos que casam com os de Benguela e então é um processo que se torna muito difícil controlar só queria dar aqui uma chega há dois trabalhos que eu considero referenciais sobre os sãs ou o povo que nós eu nasci no sul de Angola e portanto conheço não muito bem mas relativamente bem alguns dos elementos dos ova quancala que é assim como nós no sul de Angola chamávamos este povo que pode ser traduzido pelos do caranguejo ou aqueles que têm a cor da carapaça de um caranguejo ou ova sequela como se diz também na zona do quanto cubango e sobre este povo há dois trabalhos que eu considero fundamentais que é do Manuel Viegas Guerreiro Os Com de Angola ou o Carlos Esterman na sua trilogia na sua grande conjunto de livros que se chama O Sudoeste de Angola Etnologia do Sudoeste Angolano e portanto eu só queria dar esta a chega há de facto dois autores que são autores antigos dos anos 60 eu penso que a primeira edição dos Com de Angola teria sido publicada em 68 e é um estudo profundíssimo não só do ponto de vista antropológico como também linguístico e que acho que vale a pena aqui lembrar obrigado é só isso sim eu conheço esses estudos e tive a oportunidade de lê-los e têm referências bibliográficas que eu usei e de facto fazem parte deste livro principalmente do padre Carlos de Sermão eu acho que este acaba por ser o desafio que é encontrar o material existente voltar a imprimir este material fazer a distribuição necessária para as bibliotecas e por aí fora e procurar aquilo que porque hoje há uma literatura muito comercial muito muito mais ligada ao dia a dia essas coisas todas e eu penso sobre os povos pouco se escreve esta é uma realidade que fica muito distante dos dos nossos olhos e portanto é imperioso mesmo quem nos tiver a acompanhar e que tem o poder financeiro tem o poder administrativo tem a responsabilidade de Estado começar a olhar para este tipo de iniciativas com outros olhos porque salvaguardam o interesse de Estado sobretudo e não é fácil palmilhar os terrenos de Angola porque quem quem chega quando o Cubango ou o Moxico e queira chegar ao Luchaz ou ir por exemplo a Menong por exemplo a Menong não digo ir a ir a Cuito Canaval de carro portanto é muito longe não é? às vezes e nós estávamos em Malanjo lembro-me por exemplo meu pai dizer que preferia sair de Malanjo a Luanda e vir duas vezes do que sair estando no Quando Cubango ir a um município e voltar quer dizer dentro da província para ir a um município são mil quilómetros de carro e portanto as estradas não é como as que temos aqui eu já fui uma vez ali a Faro à noite andar no carro a 180 e tinha medo porque pensei que logo a seguir pudesse encontrar um buraco então são são realidades diferentes desafios diferentes e é importante de facto nós enaltecermos esse trabalho está aqui o microfone só por favor o digníssimo adido cultural da Embaixada de Angola doutor Landino vai também perfil algumas palavras Obrigado mais uma vez aqui é o trio principalmente ao escritor Ferreira doutor Vítor Ramalho Vítor Ogumentes muito obrigado por ter sido convidado para esta atividade creio que eu já tinha trocado algumas impressões com o autor relativamente a uma questão que ele colocou e que eu venho no fundo dar mais uma chega que tem a ver com os apoios institucionais acreditar que de certeza absoluta que a partir de agora a Embaixada de Angola os serviços culturais da Embaixada estão disponíveis para a divulgação para o apoio que for necessário volto a repetir para a divulgação desta obra eu fiquei surpreso não tinha estado ainda em contato com o livro é um livro excelente eu desde miúdo que sou fascinado por este grupo étnico esta 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 nós temos no fundo um um conjunto de de referências a nível da da nossa população que independentemente da região da latitude geográfica é que no fundo faz enriquece a nossa força cultural o o Vitor Hugo há bocadinho falou em povos eu se calhar queria fazer uma correção nós somos o povo angolanês nós somos apenas um povo mas com várias características vários grupos que todos juntos fazem esta nação tão forte e tão diversificada e isso é que nos faz de facto sermos especiais a nível do mundo como Angola eu estava a dizer que este grupo étnico os coiçã fazem parte do meu imaginário desde pequeno eu lembro-me de ter visto um filme que tinha a ver com o deserto do Kalahari há muitos anos eu era miúdo que era o filme o título era em português mas do Brasil era gente como eu e você não sei se terá visto esse filme que é um filme excepcional que é baseado apenas na sobrevivência e na vivência dos povos digamos da população que vive e sobrevive no deserto do Kalahari e por causa deste género de experiências que nós ditos civilizados acabamos por ter com muitas regiões do mundo que no fundo acabam por ser muito mais felizes que nós porque não tem o stress não tem as doenças há bocadinho o doutor Ferreira falou da questão do das doenças que eles acabam foi o Vítor o que falou da questão das doenças e então a resistência deles a parte em que usam a sua estratégia a nível de simulação com a natureza para poderem caçar há bocado houve uma referência também da questão de terem sido usados pelo exército sul-africano nessa parte nesse quesito de serem super experientes na parte da camuflagem não deixam pegadas há uma série de aspectos que fazem com que sem cortar a palavra só para dizer desta capacidade desta riqueza deste conhecimento existem referências que o sang é capaz de perseguir o voo de uma abélia por mais de 20 km para descobrir onde é que está a colmeia é só para ver que são pessoas com capacidades excepcionais é verdade e se calhar quem não sabe o termo flechas daquele agrupamento que foi criado pela PID DGS em Angola os flechas tem a ver exatamente também com com o facto de eles usarem flechas foi inspirado nesse 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 instrumento que os coiçam usam para para caçar e pronto fazer só mais um um alerta que devemos divulgar mesmo esta obra fico muito feliz por ir para a Expo Dubai que vai ser um palco onde todo o mundo poderá no fundo passar no pavilhão de Angola e ter acesso a sua obra muitos parabéns e mais uma vez obrigado e ainda bem que o livro está já com a tradução em inglês mas mais do que isso é tão bom ser humilde porque a humildade permite-nos que a gente possa ouvir e são nesses minutos aqui aquilo que podemos ler na introdução do livro e estas pequenas informações que foram sendo assim a miúdo foram sendo partilhadas suscita ainda mais a curiosidade e diz assim uau quer dizer nós vivemos nas civilizações não é há tanta coisa que a gente não sabe das zonas rurais que são riquíssimas e que provavelmente se nós conseguíssemos hoje a globalização anda a tentar devorar aquilo que é o tradicional mas se a globalização fosse mais humilde provavelmente poderíamos ter encontrado no rural e no tradicional elementos que tornariam a globalização muito mais positiva não é? não é? não é? isto é verdade na medida em que quando se fala de globalização quanto os direitos políticos os direitos civis está tudo muito bem mas quando vamos para os direitos culturais a globalização aí esbarra de uma maneira sem precedentes agora só mais um aspecto que eu gostaria de mencionar que eu vou atrever-me a dizer que é uma correção histórica e digo porque a literatura que nós temos sempre faz menção aos coiçãs e nós na escola também aprendemos que eles são os coiçãs mas na verdade os coiçãs são dois povos são dois grupos o mesmo acontece como quem não conhece bem quem não consegue diferenciar um asiático um chinês de um japonês diz que eles são todos iguais é tudo chinês e relativamente aos sãs é a mesma coisa portanto o sã é um grupo e o coi coi também é um outro grupo penso que os antropólogos historiadores do passado foi mais fácil juntar os dois e dizer coi são mas em Angola nós não temos os coi coi nós só temos sãs tem a mesma fisionomia facial mas a diferença é que os coi cois são mais altos e para o caso das mulheres tem os quadris mais desenvolvidos como as mulheres sul-africanas não podem rir aqui então não tem mais dois homens sim são três três senhores aí então então é um aspecto que é comum nós ouvirmos com frequência a fazerem referência dos coi sãs mas na verdade é uma coisa muito pacífica não é daquelas problemáticas mas na verdade eles se dividem em coi coi e sãs e nós em Angola temos sãs não temos coi coi os coi coi é que tem a bunda não é assim no caso das senhoras sim são mais altas e tem quadris isso até dava um elemento também para um outro tipo de turismo não mas é o que nos falta eu acho que nós ficamos-nos muito pela cidade ficamos-nos muito pelo convencional e estas referências todas elas poderiam também ser exploradas do ponto de vista de turismo turismo cultural que não se explora e é importante que no futuro se discutam essas questões da valorização dos povos a questão da própria trabalhar a autoestima desta gente porque há um trabalho ingente a ser feito de facto existem muitos desafios e olhar para estas estes desafios todos de um povo uma só nação é muito importante que a gente faça portanto eu estou por exemplo aqui a imaginar e sinto muita dor presumo que do vosso lado possa estar a ver a mesma coisa que estas ricas informações estejam singidas já aqui a este grupo de pessoas provavelmente essa é uma discussão que estou aqui a imaginar levarmos lá para uma universidade explicar isso temos esse suporte fotográfico magnífico estamos em outros eventos em que em que estão pessoas de outros países e esta esta afronta esta esta confrontar realidades diferenças é muito seria muito muito interessante porque nós discutimos muito economia e pouco discutimos os povos e eu acho que a live está gravada nós estamos a partilhar nós nunca sabemos quem nos está a acompanhar na verdade e portanto podemos estar a achar olha gostávamos de ter aqui 100 pessoas mas temos vá lá um pouco mais de uma dúzia a assistir ao evento mas não há limitação no número de pessoas que nos estejam a acompanhar e depois há disponibilidade aqui da UCA sempre em organizar eventos e eu quero acreditar que no futuro se possa organizar qualquer coisa em que o escritor possa discutir essas 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 vertentes próprias do livro portanto muitos parabéns uma vez mais e é um orgulho muito grande poder descobrir que há um povo em Angola tão rico e é um povo na região Banto da África com 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 características muito suigêneres e que se estudadas poderiam acrescentar muito valor para para as nações mais globalizadas e se calhar combater também de certo modo a ignorância porque no mundo global é verdade que existe muita educação existe muita formação existe muita informação mas há depois um elemento que que se distancia que é a falta de empatia a falta de de respeito por por gente que à partida é menos significante não é mas quando e se nós espreméssemos bem as realidades podemos descobrir assim que eles já já estão anos luz em função daquilo que a gente sempre imagina e portanto é para ler muito mais Ora bem não havendo mais ninguém eu volto a agradecer muito a presença aqui do do Salvador Ferreira também do Vítor de todos vós eu quando referi que é uma obra singular e que vale a pena é real não é apenas pela circunstância de eu ser o mais velho e esta coisa dos livros do cheiro dos livros da palpar é diferente de nós estarmos a tratar e a visionar algo que nos é transmitido pelo online portanto quem puder como é evidente adquirir o livro deve fazê-lo se puder porque vale a pena sinceramente eu aliás disse ali a Anabella que na próxima newsletter este é o livro para ser divulgado por todas as nossas os nossos milhares de pessoas que estão inscritas nas nossas plataformas muito obrigado mais uma vez quem pretender receber informação da UCLA aqui no final dêem o vosso e-mail ali à doutora Raquel Carvalho porque nós temos muitas iniciativas ligadas ao mundo da relação com os povos e países de língua oficial portuguesa por exemplo vamos ter agora um livro que é apresentado de um homem da primeira hora da luta anticolonial um médico que é é o mês de outubro não é? depois vamos ter do Boa Ventura Cardoso que foi ministro da Angola e é um grande escritor também também em outubro não é? depois vamos ter um outro logo a seguir portanto é da Guiné-Bissau sim portanto há vários eventos que temos aqui permanentemente depois já vos falei da exposição portanto se quiserem receber as nossas informações quem não tem eu já recebo eu já recebo já recebo está bem mas quem não puder ucla arroba ucla.pt não é não tem eu certo mas tem eu já recebo eu já recebo as vossas newsletters é mas quem não recebe ainda tem os e-mails ali ao final aproveitem mesmo ali há a Raquel que ela a doutora Raquel Carvalho que ela depois faz-vos chegar muito obrigado por tudo também pela vossa presença e parabéns aqui ao o Ferreiro ao Salvador Ferreiro ao Santinho eu aliá quando li o prefácio Santinho porque depois também não tem a explicação que o seu diminutivo é utilizado para chegar lá como é evidente olha eu para fechar o gesto de brincadeira que é assim e é normal que tenha regido dessa forma nós usamos muito diminutivo aqui em Portugal as pessoas nascem António crescem António morrem António em Angola não em Angola você nasce António depois fica Toninho e quando é mais crescido um bocadinho é já o Toi não é? e quando está mais e mais crescido e tal já é o Mantonas e quando morre morreu o Titoi então portanto se calhar isso tu também um dia saindo livre isso está na internet não é nada da minha autoria isso para muito obrigado a todos Obrigado.